Memes incomum, aqueles memes lá da gringa, que eles não sabem o que vai acontecer, você quer deixar o leque, oxi, alguém deu descarga no cara ali né, tá sozinho, ai cachorro, como que ele faz esse barulho sem bater nada no chão, não é duas tigelas, oxi, eu achei legal, eu quero fazer igual, Esqueceu do degrau, moço, tio, o degrau, tio, ai, era pra ele descer ali, ele tava desfilando, nem, eu tô, Uma bola? Manu, ela tacou a bola no ventilador, Ela errou, não era pra ir no ventilador, E o ventilador rebateu ele na luz, ó, Coitinha Não vai beber não? Coitada do cachorrinho Nossa, mas nem foi combinado Mano, esse aqui assistiu muito Neymar Olha isso, voou mesa, voou tudo O que que é isso, mano? Mano, o maluco apareceu deslizando É, ele tava vestido num saco de lixo Será que era uma rampa e o cara gravou certinho como se fosse reto? Será? Gatinho Saiu de fininho Ué, olha Ele descobriu que ele tava sendo gravado Eita Mano, mano Quando você tá se dando bem com seu colega de trabalho, né? Tá tendo guerra ali, gente Você tá no amor com seu colega de trabalho, tem que trabalhar com ele todo dia, né? Sorridente Mano, o que que foi isso? O caos Mano, é muita coisa aleatória Não tem pizza, mano Pizza Ai, que nojo É uma barata andando na comida Aquela era uma pizza de vento? Gosto Pastelo? Acho que era pizza de vento Ué 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 O que tá... Tá tendo... Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não é possível Muito bom Eu achei mó sério, todo mundo gravando Não é possível o que é isso? é o nome do gato? ah sim? vamos cortar uma graminha, levar meus cortadores de grama ali pra cima, nossa parece pesado hein? chutando não vai fazer ficar mais velho como ele vai quebrar a cana? nossa porque ele tá bravo assim, mano, esse vídeo é maravilhoso ele tropeçou, você tem coragem? eu não, eu também não brinco muito com isso não o erro dele foi ter rodado o ventilador, porque ele rodou o ventilador sem estar saindo ventinho que ele ficasse parado os policiais não são boos também, né? ué? não é nada? ah que bonitinho invasão zumbi o cara mandou um giro ali dia de pizza é na escola, é isso? eu não sei, mas eu imaginei, tipo, você tem que dividir sua pizza com seus amigos um pedaço empacada ah, o sapato dele voou o sapato do cara voa na cara do outro que é isso? pegou água tá pegando fogo no aspirador é igual o nosso aquele aspirador de pó é igual o nosso mas vamos usar o raciocínio aspirador de pó pegando fogo por causa de curto-circuito curto-circuito, eletricidade e jogou água mas será que ele não tinha chateado a tomada? não, senão o fogo acabava, né? não, né? já tava pegando fogo lá dentro nas coisas que pegam fogo vou matar o véio olha, o véio já tá mole já tá mole nossa ai, ai até a coitada da árvore isso, é os trapalhões nossa aniversário de 15 anos oxe em vez de pegar o pé da moça tava pegando o pé do cara a calça dele levantada ele tentando baixar o gatinho está preso isso, é assim que o gatinho tem que ser tratado preso tadinho ah, ele tá fazendo aquele negócio a previsão do tempo temos uma frente fria passando aqui por São Paulo mas ficou legal o cabelo quebrou é o outro não mesmo não é aquele fez a thumbnail e tava na cama gente, não deixa os gatinhos perto do notebook ele destrói você é de matemática alguém tá feliz um banquete um banquete, ó meu Deus mas os passarinhos estão você viu isso? saindo na televisão brinquedo é fechado porque o cara que fez fez errado o que de errado ele fez? vou te mostrar o vídeo você vai ver o que de errado ele fez tá bom? tá bom isso é aqui no Brasil é mesmo? é, olha olha o que tá de errado o que? o que tá de errado? as pessoas não tão deslizando elas tão sendo julgadas repara bem nas pessoas olha bom tá me dando pra caramba olha a Tolf olha lá o que se Tolf era pra ser um escorrega achei divertido não vi nada de errado ali o que? não não o que é isso? ó eu dormi eu no freezer acho é um freezer? tá calor olha colocou a comida tudo lá pra fora isso parece o GTA pablo 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 olha a garrafa de vidro amigo, amigo, amigo para de gravar só pra um parceiro só pra um parceiro eu só acabei eu roubo água toda porque pega o sorvetinho criança ai cara adoro também não vou querer mais o que? ele tirou foto com louva-a-deus mano, ele tirou a senhora ficou louva-a-deus tirou, ficou mamboa o gatinho tá todo o gatinho torto mano, você é grande, hein? e olha o corte atrás dele você estonha, hein? ah, do gatinho que abraço olha o gatinho fofo que eu vejo acabou a comida ninguém vai me usar mais ele tá tentando entrar ah é mais de um eles tão brincando na barraca o Ipato é bravo imagina se você sai de lá eles querem morder isso e você o miranha tá diferente isso vai, mexe com o gatinho não mexe com o gatinho quebrou a máquina ai, mano é só jogar pra baixo os caras querem inventar de pegar calha ó vai ser muito legal fazer isso, né? ui perdeu a prancha é uma chinchila? eu acho que é acabou acabou o seu vídeo não esquece de deixar o likezão beijão a todos fica com Deus tchau gente Vamos lá.